Música Bem-vindos ao Mais Chupé do Presto No programa de hoje eu vou falar sobre uma série ou uma revista que deu muito trabalho de ler, mas eu gostei bastante e deu muito trabalho de ler porque a arte é sensacional e tem informação muita, muita informação em cada página que a gente vê eu estou falando do Satsuma Genchiren, ou Genchiren, alguma coisa assim do Hiroshi Hirata, que o Pipoca e Nankin publicou no ano passado os três volumes e aqui para segurar eles não é fácil são mais de 400 páginas, cada uma delas cada um dos volumes, todos com essa marca página tem essa arte, que é a sobrecapa que é uma sobrecapa bonita, inclusive vem com todo um tratamento especial de relevo essas coisas e a arte interna a revista em si, que também é muito bonita com aqueles tratamentos editoriais que a editora Pipoca e Nankin tem que são de destaque, realmente eles se destacam a ideia da Pipoca e Nankin é sempre trazer um material com um cuidado bem delicado nas suas diferentes publicações eles gostam de explorar bastante essas possibilidades editoriais de impressão, papel mesmo com todos os problemas que a gente vem passando de papel e essas coisas bem, a revista ela é tecnicamente simples editorialmente mas as escolhas que eles fazem são muito boas tem muita nota de rodapé e essas notas de rodapé te ambientam completamente nesse cenário que não é um cenário conhecido é um cenário na verdade desconhecido inclusive para o Japão porque ela vai se passar no século XVIII num período onde os homens de Satsuma da região de Satsuma eles foram obrigados eles foram eles de certa forma foram obrigados pelo Shogun um dos Tokugawa a gente estava na época na era do Tokugawa um desses Tokugawas mandou todos os homens de Satsuma fazer grandes represas para uma região que acho que no terceiro volume tem um mapa repetido aqui teve no segundo volume também e aí dá para entender melhor qual que é é uma região muito cheia de rios esses rios eles enchem todos todos os finais de inverno por causa das águas e do derretimento da neve e aí putz sai de perto sai da frente que um monte de gente acaba morrendo perdendo a casa perdendo plantação cidades vão ficando debaixo d'água bem, é um local que não era para ter gente obviamente todo recortado dá para ver mais ou menos esse mapa e aí os homens de Satsuma eles são contratados quase com um trabalho escravo para que eles fizessem as barragens para impedir que essas enchentes ocorressem pelo menos de forma tão agressiva todos os anos na verdade o que a gente vê ao longo da história é que foi uma jogada dos Tokugawa do Shogun para que enfraquecesse os homens de Satsuma conhecidos por serem grandes samurais eles se destacam realmente na forma como eles seguem os códigos do Bushi e tem uma certa riqueza além de gozar de certa importância no povo japonês porque eles participaram das guerras que impediram o avanço dos mongóis então os homens de Satsuma eles são muito importantes mas também por eles serem guerreiros o resto do Japão tem meio que uma xenofobia preconceito com esse pessoal por eles serem mais rudes então tudo isso misturado e essa tentativa do Shogunato de diminuir o poder dessa região de Satsuma eles mandam que todos os samurais virassem pedreiros nessa construção das grandes barragens e aí a gente vai acompanhar todo um lance de honra e conflito nessa região ao longo de alguns anos no século XVIII é uma história muito interessante que vai se contar através de 4, 8 mais de 1.200 páginas originalmente o Hiroshi Hirata ele publicou isso aqui entre 77 e 1982 a Dark Horse chegou a publicar nos Estados Unidos em 2001 e agora ao longo de 2020 que a Pipoca Nankin trouxe para os leitores brasileiros foi uma imersão tão interessante não sei até nem por onde começar para mostrar para vocês como a arte é bacana são vários contos que a gente vai lendo crônicas como o próprio título diz crônicas dos leais guerreiros de Satsuma essas crônicas elas têm vários personagens elas vão seguir personagens específicos e às vezes eles se cruzam entre uma história e outra mas o que tem de interessante nessas histórias além da imersão histórica de um período que eu desconhecia completamente e com as notas de ordem a pé com as ações dos personagens com os desenhos do Hirata tudo isso realmente nos coloca naquele local naquele tempo para ver todas as hipocrisias os problemas da sociedade porque a gente vai acompanhar as histórias não pelos grandes líderes na verdade por esses samurais que existia também toda uma divisão de casta o código do Buxim ele colocava os aldeões o pessoal, os fazendeiros mesmo que eles fossem ricos por causa do comércio e tal eles eram uma população de segunda classe perante os samurais os samurais também tem divisões entre os mais importantes e os menos importantes existe todo um direito que os samurais têm de matar qualquer um desde que ele justifique sem grande justificativa os samurais mais importantes eles podem matar os samurais menos importantes e quando todos eles são colocados em uma situação quase que degradante para o que eles acham que é a honra e o que eles acham que é o papel deles na sociedade eles viram operários numa construção bastante complexa com os oficiais do governo toda hora no ouvido deles na verdade fiscalizando e xingando eles a todo momento e eles tendo que engolir esse orgulho engolir essa vontade de vingança porque o mestre deles os grandes chefes eles mesmos engoliram esse orgulho para evitar que uma nova guerra acontecesse e aí seria uma guerra civil dentro do Japão com mortes generalizadas em todas as partes talvez até os satsumas eles vencessem essa guerra pela técnica que eles apresentam pela superioridade que eles têm nesse código do boshi nessa característica bélica que esse povo tem mas isso ia representar a morte o genocídio de muita gente entre os satsumas entre a população que é população comum que não luta e vive a sua vida nas suas plantações e o resto do Japão enfraquecendo inclusive o próprio Japão perante outras sociedades que estão em volta como a China que estava o império chinês logo ali do lado esperando para estourar alguma evolução e eles entrarem e conquistarem a ilha bem por causa de tudo isso os líderes dos satsumas eles aceitam e os seus comandados milhares e milhares de soldados de samurais que viraram operários eles engoliram isso e foram participar desse momento histórico bem ao longo desses três encadernados e a gente vai o primeiro vai mostrar esse contexto o que é esse local por que ele sempre enche quais as necessidades de se construir a barragem o segundo a gente já vê os samurais chegando na região que chama Noushu, Seishu e Bishu que são os três territórios principalmente são banhados por esses rios que enchem por causa do do degelo aqui mais um pouco da arte e aí quando eles chegam eles sentem todo esse preconceito xenofobia tanto da população que vive no local quanto dos fiscais do governo que inclusive incitam a população para agirem contra aqueles que estão trazendo as benesses para o local o que dá para perceber é que na verdade o Shogun ele manda os homens de Satsuma para essa região não porque ele é bonzinho não para ajudar a população e a progredir a sobreviver a essas cheias mas para enfraquecer realmente para deixar eles pobres e talvez até acabar com todo o poder dessas pessoas o terceiro volume ele já vai focar nesse final do período o final do período que a gente vê inclusive que vários desses fiscais eles começam a cobrar impostos ou sobretaxar a comida e tudo que os homens de Satsuma precisam para sobreviver enriquecendo ilicitamente através dessa brecha que o próprio governo ele estava ele estava criando aqui um pouco mais da arte uma coisa bem interessante nesse terceiro volume é que a gente tem um capítulo extra que funciona quase como um tributo que foi escrito pelo Hirata e ele mostra como a construção das barragens ela foi esquecida na história deixa eu ver se eu encontro a passagem esse capítulo aqui essas construções as barragens existiram elas continuam existindo mas elas foram esquecidas dos livros de história ninguém sabia que eram os homens de Satsuma que tiveram construído tiveram nesse local e construíram essas essas contenções ela só foi recuperada graças a leitura meio que fortuita foi meio que sorte em pesquisas históricas e arqueológicas que começaram a partir do final do século XIX e isso foi sendo recuperado foi sendo recuperado ele mostra passagens cenas inclusive dos anos 70 onde barragens mais contemporâneas mais modernas elas não resistiam tão bem quanto as barragens construídas no século XVIII bem legal e agora atualmente desde os anos 60, 70 toda essa região ela tem vários templos tem vários túmulos tem vários patrimônios tombados sobre essa resgatando e homenageando essa população que acabou sendo esquecida que acabou sofrendo bastante que são esses samurais construtores é uma coleção muito legal ela me incentivou a ir atrás do primeiro volume do Hiroshi Hirata que é uma série de samurais fechada eu não lembro qual que é o nome mas eu estou muito afim de comprar acompanhar tudo que o Hiroshi Hirata fez e que o Pipapo Nukin vai trazer aqui para o Brasil porque ele tem um apreço histórico muito interessante eu gosto muito é uma documentação histórica nessas crônicas que ele apresenta para a gente ele tem um traço sensacional de bonito mas uma das coisas que me travou a leitura foi apreciar algumas das passagens essa aqui eu não posso mostrar algumas das passagens alguns dos desenhos que o Hiroshi Hirata apresenta muito pautado no realismo você sente aqueles filmes japoneses dos anos 50 60 sendo retratados aqui então você sente que está virando as páginas de um livro de história ilustrado bem legal nossa sim adorei uma outra obra que eu gosto bastante um dia ainda falo preciso ler reler tudo é o Roroni Kenshin que é o Samurai X eu até comecei a ler ela é mais voltada para fantasia obviamente do que o Hirata aqui no Satsuma Gen Shinen mas são obras que tentam trazer remeter a períodos históricos da história do Japão sensacional tipo gostei gostei mesmo e é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assistem o canal assistem o Shopping do Presto Facebook me sigam no Instagram no arroba Presto Gaudio me sigam no Instagram no arroba Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica eu já estou falando já faz um tempinho é um podcast que eu faço com dois amigos meus sobre quadrinhos filmes e séries então já tem oito ou nove programas já publicados tem o link aqui embaixo do Spotify do Anchorage procura nos agregadores são espaços de discussão bem interessantes que dá para ampliar sobre outros temas muito mais do que um vídeo de 20 minutos que vídeos de 20 minutos já são grandes demais mas enfim entre nesse local me siga em todas as redes sociais tem o link da Amazon todos esses esses quadrinhos do Hiroshi Hirata eles têm na Amazon nação do Pipaco Nanquim Pipaco Nanquim eles vendem exclusivamente na Amazon e na loja deles então se vocês comprarem pelo link que está aqui no canal vai ajudar bastante a eu trazer outras obras trazer obras diferentes e manter o Chapéu do Presto mas de uma forma ou de outra acho que vale a pena ir atrás do Satsuma gente é isso vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos é isso Obrigado.